E aí seus garotinhos juvenil criada a leite com pera moro cara porra estava de férias moro porra e voltei moro cara Liga as luzes porra O imperador do mundo voltou É um macho Isso me irrita Todo mundo que me ferrou nessa série acabou se dando mal É claro O Monterrey me ferrou na Libertadores mas depois eu ferrei eles na Libertadores de Volvo Faz tempo Não falei nada com nada E agora quem é que me ferrou? O Fluminense Duas vezes me ferraram Quase me tiraram da Libertadores E hoje, hoje, quem é que tá aqui? O Fluminense Que merda hein, sabia não? Então o que a gente vai fazer com o Fluminense? Vamos jogar contra eles e ganhar essa taça Vamos levar um tisto pra Jacone Bora Uou, taça bramba Bora Sabemos que a CBF e a FTG não tem dinheiro nenhum Pra comprar uma taça decente Mas vai ficar sem a taça brama Tem também a taça surf Mas a taça surf é só da Supercopa mesmo Ah, agora eu entendi Bora O hino nacional aí já deu Ai, ai, ai Anderson Cruz O centroavone e Fluminense Piscou é gol Aaaaaaah Hahahaha Hahahaha Hortava do Boia Meu Deus do céu, cara Como é que perde um gol desses? É, barra Parada chata Vamos fazer seu cruz Douglas É, meu É, meu Quase que o Douglas dá uma frangada ali Até fica assim, ó Tipo Ai, ai, ai Ele vai frangar Mas não Douglas foi lá no ângulo Ele pegou essa bola Uh, e comer Olha o Ganso, cara Tomar gol do Ganso Que é isso? O que é isso? Pagabundo é foda, moleque Casar ele fosse mais inteligente Ele poderia passar pro Ganso Fazer o gol Mas não Quis ficar esperando Quem é que fez o gol? Quem? Paul Henrique Ganso Não, não, não Não, não, não Ah, vá, merda, porra Vá, merda Vá Paulo Henrique Ganso, cara Podia já tomar gol do Fred Do Casares Mas não Tomar gol do Ganso Torre o Ganso Ah, o Muriá tá de sacanagem, cara Esse desgraçado vira o Neuer Não tem como, cara O cara é o Neuer Tiago Neves Fala Zezé Bom dia, cara Fala Zezé Bom dia, cara Vou acertar o seu 60% Tiago Neves Que é isso? Não Tá de sacanagem, juiz? Ó, cê vai ver, hein Cê vai ver, hein, daron Cê vai ver Cê tá se achando matinho Por causa desses músicos Cê vai ver, ó Vou denunciar Tô pra CBF Seu oreudo Ah, cara Um cruzamento Certinho, cara Que era Dava pra fazer melhor Dava Mas não quis Cê socorre Que chutinho merda, hein Eu não suporto mais O que tão fazendo comigo Isso aí Maidana, UFC Maidana UFC Maidana Toma Que é isso Que é isso Ah não, juiz Ah não, cara Tá de brincadeira, cara Foi roubado Eu fico desgraçado da minha cabeça Sai daí Sai daqui, Fred Sai, sai, sai Filha da puta Olha a língua Filha da puta Arrubado Arrubado Tá na boca De merda Filha da puta Toda coisa É a mesma coisa Todo ano É a mesma merda Todo ano É a mesma merda Gol de cabeça No final do jogo Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Que merda, cara Que merda Eu tô brabo, mano Vai merda, cara Vai merda Vai merda Tomar banho, cara Tomar banho Se Bruno Mendes Não sabe marcar, cara Colocar todos os jogadores Comissão técnica Tudo deitadinho Com a bunda pra cima Chamar o Kire Bengala E ele passar a régua Em um por um É um zagueiro merda Vai merda Aqui, ó Ó, vai tomar seu rabo, hein Ó, tchau, cara Tchau, não vai jogar Libertadores Se tu quiser jogar Tu vai jogar outra coisa Futebol é o que tu não vai jogar Pronto, capa o vídeo É isso Valeu, valeu E assiste o vídeo Obrigado aí Valeu aí, ó Beijo aí Tchau, tchau, tchau Pronto, tchau Tchau, tchau